Olá, boa noite. Está começando o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. A gente com o radar termina, a gente começa e termina às sete horas da noite, respondendo perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São esses os temas do programa e sobre eles vocês devem perguntar. Cada dia de semana, um tema diferente. E as perguntas podem ser enviadas através desses endereços todos que nós temos aí na tela. É fácil. Vocês memorizem e mandem. 3230 1530 é o nosso telefone. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br Pode usar também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, se vocês preferirem, pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Está bem? Hoje eu não vou me alongar muito aqui na minha abertura aqui, até porque nós temos um titular do programa, que é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Rodrigo. É um prazer enorme estar retornando para responder aí os questionamentos da nossa audiência. E temos também a presença do doutor Rodrigo de Almeida, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem, doutor Marcelo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de ajudar a esclarecer as dúvidas da população. O prazer é nosso, porque nem sempre a gente... O doutor Marcelo já é conhecido o nosso aqui, os telespectadores já conhecem, mas a gente ter aqui no programa um juiz do trabalho vem dar aquele aspecto mais amplo do assunto quando nós tratamos exatamente do direito do trabalho. É quem julga, né? É quem trata dos assuntos pertinentes a quem vai ganhar, que ela vai perder muita coisa. Hoje a gente nem sabe mais, mas eles sabem como é que acontece. E eu vou pedir licença ao doutor Marcelo para abrir o programa perguntando ao doutor Rodrigo e até comentando com ele que alguns juízes estão resistentes à aplicação da reforma trabalhista. Na sua opinião, doutor, ela veio para ficar ou realmente a muitos pontos inconstitucionais? E como o senhor está vendo toda essa problemática, essa situação? Certo. Machado, então, a questão da reforma trabalhista, ela é muito complexa, porque ela realmente trouxe muitas mudanças, tanto de direito material, que é o que as pessoas têm direito, quanto em relação ao aspecto do processo. Como é que nós vamos trabalhar isso até chegar no resultado para poder dizer se a pessoa tem direito ou não a alguma coisa? E o que se percebe é que há, sim, uma resistência muito grande, porque ela também foi muito publicizada. Teve muita gente procurando a mídia para demonstrar aspectos que são realmente negativos na reforma trabalhista. Acontece que parte da magistratura, uma parte até significativa, não vê tantas inconstitucionalidades assim. E também a parte daqueles que entendem que a lei não é uma lei adequada, uma vez ela entrando em vigor, a tendência é que também esses, parte desses, apliquem a lei. Então, eu diria que sim, a reforma trabalhista, ela veio para ficar, mas ela vai sofrer muito ajuste em relação ao seu efetivo conteúdo. Um exemplo disso é a questão da gratuidade da justiça, que na justiça do trabalho ela acaba sendo a menos gratuita existente hoje em todos os ramos da justiça. Exemplificando, então, se a pessoa pede o adicional de insalubridade, que é um adicional devido quando há um prejuízo à saúde, e não se constata no final do processo que ela tenha direito a esse adicional, com a reforma trabalhista se prevê que essa pessoa vai pagar os honorários do perito, que é uma pessoa que não é funcionário da justiça, que é nomeado para averiguar essas questões técnicas, mesmo que ela tenha o benefício da justiça gratuita, que não acontece na justiça... Mesmo que ela tenha o benefício da justiça gratuita, né? Exatamente. Puxa vida. Certo. E ainda, semana passada, o STF começou a julgar uma ação declaratória de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria Geral da República, que questiona exatamente esse aspecto, certo? E o voto do relator foi, de certa forma, adaptando essa previsão para um critério de maior razoabilidade. Seria... Só seria descontado do crédito de quem... Esse pagamento só seria feito, não seria feito do bolso, diretamente, do trabalhador. Ele seria feito com os créditos reconhecidos na mesma ação ou em outra ação. Certo? Perfeito. Então, o que o relator entendeu? Que só seria possível descontar dos créditos que superassem o teto dos benefícios do regime geral da Previdência, em torno de 5 mil reais hoje. E que mesmo aquilo que superasse esse teto, só poderia ser descontado até 30% dos valores que superarem o teto, de natureza salarial. Como é, hoje em dia, o limite para desconto em folha de empréstimos? Na minha opinião, não é isso que diz a lei, mas é uma interpretação que foi dada para transformar aquilo que está previsto na lei em algo compatível com a Constituição. Isso pode ser adaptado à lei, então? Isso, exatamente. Essa é a interpretação que pode acontecer, não só nesse aspecto, mas em outros diversos, alguma coisa pode ser adaptada e se transformar em algo que, à primeira vista, não é exatamente o que foi previsto na reforma trabalhista. Está certo. Me diga uma coisa, doutor Rodrigo, o Tribunal do Trabalho aqui da Quarta Região, ele tem se reunido para discutir essa reforma trabalhista e a adesão dos juízes tem sido grande? Ou existe uma estimativa de tempo também para que as coisas se acomodem? Como é que as coisas estão funcionando aqui na Quarta Região? Perfeito, perfeito. A nossa preocupação, enquanto juízes, ela surgiu a partir da aprovação da lei. Levou um tempo até ela entrar em vigor, efetivamente, mas desde a aprovação já se criaram grupos dentro das comarcas, onde já se começaram a discutir principalmente aspectos processuais, que são os primeiros que chegam para nós, um processo novo mesmo de uma pessoa que trabalhou inteiramente na lei anterior, ele vai observar as características da reforma trabalhista. Então, nós já iniciamos essas conversas individualmente, em pequenos grupos, através de e-mail e também em grupos do WhatsApp, mas o Tribunal tem sido fundamental na ampliação desse debate, principalmente através da escola judicial, que é mantida pelo Tribunal e que é de excelente qualidade e que já organizou duas jornadas nas quais nós discutimos em pequenos grupos temáticos, aspectos dessa reforma e depois foram levados para uma plenária as propostas de anunciados que foram, então, votadas. Essas participações, essas jornadas, elas tinham participação obrigatória, nós fomos convocados pelo Tribunal para participar, então, todos os juízes que estavam em atividade no primeiro grau participaram. Além disso, há alguns cursos menores também organizados pela escola judicial e há um fórum virtual também de debate sobre a reforma trabalhista. Nós temos bastante discussão sobre isso. Quanto ao tempo que vai levar para essa questão sedimentar, para ela se transformar em algo que nós estejamos acostumados e saibamos como é que funciona realmente na prática de uma forma mais ou menos clara, não é, doutor Marcelo? Porque, afinal de contas, cada juiz decide conforme as suas convicções. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos como a gente lê... Eu sou de São Gabriel, então, como a gente lê em São Gabriel, com o andar da carreta é que as melancias vão se acomodando aos poucos. Esperamos que assim seja. E tomara que seja. Eu tenho alguns entendimentos. Pois não. Certo. O tribunal vai ter outros entendimentos. Na formação dos entendimentos do tribunal, ele vai levar em consideração o que os advogados vão dizer nos recursos e eu imagino também o que a sentença tratou nessa análise da reforma trabalhista. Os processos, eles têm uma duração muito variável e depende muito de uma cidade para outra. Eu tenho, eu fazendo uma inicial, uma audiência para recebimentos de defesa hoje, eu vou marcar audiência para ouvir testemunhas no final ainda desse ano, certo? Na cidade onde eu estou trabalhando. Mas eu tenho conhecimento de cidades onde essa segunda audiência só vai acontecer em 2020. Nossa Senhora. Alguns processos chegam antes, outros processos chegam bem depois no tribunal. E mesmo depois que chegarem no tribunal, aqui em Porto Alegre, ainda há o Tribunal Superior do Trabalho, que também vai analisar essas questões. Imagino, uma estimativa, seria no mínimo cinco anos até nós termos o que nós tínhamos de segurança até então quanto aos entendimentos da magistratura do trabalho. Aqui no Brasil, eu sei lá, eu não gosto muito de fazer esse comentário, porque o programa não é exatamente para isso, mas aqui no Brasil a gente tem o costume de fazer as coisas assim, né? Nós fizeram uma lei, aplicaram uma lei de onde em novembro entra em vigor e o resto que se ajeite, né? Mas, tomara que se ajeite mesmo. Doutor Rodrigo, vamos começar as perguntas então, porque daqui a pouco os telespectadores vão entrar com uma ação contra mim aí no processo do trabalho, dizendo que eu a prometo e não pergunto aqui. Não é bem assim. É muito bom a gente ouvir uma pessoa esclarecida como o doutor Rodrigo, que vem aqui nos dá e nos explica exatamente aquilo que a gente já imagina, mas não sabe dizer. Doutor Marcelo, o Juliano mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, processei a empresa onde trabalho e gostaria de saber se quando chegar em intimação, eles podem me demitir. Se sim, eu vou receber todos os meus direitos? Olha, Machado, é uma boa tática e eu vou explicar por quê. O Juliano, pela leitura dessa pergunta, o Juliano nos dá a entender que ele não tem mais intenção em permanecer nesse vínculo de emprego. Ele está, na realidade, com a intenção de sair, de abandonar essa empresa. Pelo menos é essa a interpretação que eu dei para essa pergunta. Então, por que ele não se demite? Por que ele não pede demissão? Porque, ao pedir demissão, ele vai perder algumas verbas recisórias. Ele não vai ter direito, por exemplo, a multa de 40% do fundo de garantia, não vai poder liberar o seu fundo de garantia, não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Aí, o que ele fez? Ele ingressou com uma ação no curso do seu contrato de trabalho. Ele está trabalhando ainda e ingressou com uma reclamatória trabalhista, buscando, na minha ótica, forçar uma rescisão. E, diante dessa situação, muito provavelmente o que vai acontecer é um acordo. Na minha ótica, o que vai acontecer é um acordo nessa primeira audiência. Por quê? Porque, normalmente, as empresas não se sentem confortáveis em manter alguém que esteja descontente no seu trabalho, no dia a dia da sua empresa. E uma pessoa que ingressa com uma ação trabalhista, ele está provando que está descontente com algo. Então, na minha ótica, o que vai acontecer? Vai acontecer um acordo nessa primeira audiência. E, sobre os direitos, num acordo, numa primeira audiência, num acordo, normalmente se discutem valores. O teu advogado, ele vai pegar ali os direitos, os direitos que ele entende que tu tem, vai transformar num número, e vai chegar lá na primeira audiência com uma proposta. Olha, minha proposta é 10 mil reais. E o advogado da empresa vai chegar lá e vai dizer, olha, minha proposta é mil. E eles vão acabar, Machado, fechando um acordo por 5 mil reais e todo mundo vai viver feliz para sempre. Está aí o doutor Rodrigo que também pode nos dar a sua experiência em relação a essas audiências. Mas, normalmente, o que eu vejo é que as empresas, quando o reclamante ingressa com uma ação trabalhista e continua com um contrato aberto, normalmente há um acordo nessas primeiras audiências. É assim que tem acontecido, doutor Rodrigo? Com certeza. Isso realmente é comum. Há um desconforto do empregador porque o contrato de trabalho, ele tem muito disso, né? Uma característica de uma confiança mútua muito grande, afinal de contas, aquela pessoa está também perante as outras, se apresentando à empresa. Claro. Então, isso acontece, realmente, de a pessoa acabar sendo dispensada em função de ter uma ação trabalhista. Doutor Rodrigo, vou lhe fazer uma pergunta aqui que chega de São Leopoldo e ela é feita pela dona Marcela. Olha que interessante. As perguntas aqui são um pouco recorrentes, mas essa é um pouco diferente. Faz uma semana que eu demiti minha empregada doméstica. Ela não aceitou muito bem o que recebeu, mas a minha contadora disse que está tudo certo. Ela vai iniciar um processo trabalhista, pois hoje foi fotografar nossa casa e ameaçar o meu marido. Acontece que estamos indo morar no exterior. Não tenho nada no meu nome aqui no Brasil. Vendi tudo e só fica uma conta no banco com bem pouco dinheiro. Se chegarem intimações no antigo domicílio, não encontrarão ninguém. E a dona Marcela quer saber, doutor, o que pode acontecer nesse caso? Certo, Machado. Quando uma pessoa entra com uma ação contra outra pessoa e essa pessoa, nesse meio tempo entre o trabalho e a notificação da justiça, ela muda de endereço, ela não está mais naquele endereço e o trabalhador não tem como saber aonde que o empregador está atualmente, o que acaba acontecendo é que a intimação para que o réu compareça em juízo para apresentar a sua defesa, ela ocorra por edital. O edital é uma publicação que ocorre no diário oficial e que tem uma presunção de conhecimento público. Na prática, a gente sabe que não acontece, mas o processo não pode ficar parado. Então, a Marcela vai ser intimada pelo diário oficial, com certeza ela não vai tomar conhecimento dessa ação, não vai ter a oportunidade de se defender e nessa circunstância, todos os fatos que a empregada dela alegou no processo, eles vão ser considerados verdadeiros e isso normalmente representa um prejuízo muito grande em termos de processo. O que eu poderia sugerir para a Marcela, é se ela já sabe do descontentamento da empregada, questionar se ela já tem um advogado e tentar fazer o contato direto com o advogado para procurar uma conciliação ainda nessa etapa, pode ser até uma conciliação extrajudicial para poder resolver essa situação. Senão ela está dizendo aqui que vai morar no exterior, ela fica lá e fica devendo o que vai acontecer aqui. O processo ocorre, o processo ocorre e eventualmente no futuro, se a empregada descobrir aonde que ela está trabalhando, onde está vivendo a Marcela, pode-se até pedir uma carta solicitando para que o governo desse outro país procure os bens da Marcela para fazer jus, para fazer frente, para pagar esses valores que forem reconhecidos aqui no Brasil. Como bem destacou o doutor Rodrigo, seria, no meu entendimento, realmente uma hipótese de repente da Marcela procurar para fazer um acordo, tem a figura do acordo extrajudicial, não sei, o doutor homologaria um acordo nessas circunstâncias? Imagino que tinha uma saia justa. É complicado, quer colocar o juiz em uma saia justa, mas também... O que é mais curioso é que justamente na cidade onde estou atuando, depois o processo cai para mim... É melhor não se manifestar. A figura do acordo extrajudicial, ele tem também tido uma resistência grande também, é uma das inovações da reforma trabalhista e vai depender do caso a caso. O mais seguro dizer é que a maioria dos colegas tem colocado acordos, acordos que não são razoáveis, não vão ter homologação. Acordos razoáveis, eles podem ser homologados ou eles podem ter uma audiência marcada justamente para verificar se aquilo que está sendo acordado corresponde efetivamente à vontade do trabalhador. Pois é. Então, doutor Marcelo, aí vai ficar na sua consciência, aí na sua vontade, ou a senhora vai ficar devendo, ou vai embora, ou faz um acordo. Doutor Marcelo, olha aqui a pergunta do Claudio, ele mora na cidade de Esteio. Minha licença do INSS acaba dia 9 de junho e pedi para ser despedido quando voltar. Meu patrão aceitou. Como trabalhei durante dois anos e seis meses, gostaria de saber se vou receber todos os meus direitos. Machado, a primeira ressalva que eu tenho que fazer, até porque não consta aqui na pergunta, ele fala num afastamento. Ele não nos diz se esse afastamento decorre ou não de algum acidente de trabalho, por exemplo. Se for essa a hipótese, ele terá uma garantia de emprego de 12 meses a partir da alta previdenciária. E nessa hipótese, então, o empregador não poderá despedi-lo. Mas eu vou responder essa questão sobre a estabilidade. Eu vou desconsiderar que ele tenha algum tipo de estabilidade. Bom, me parece um caso típico de uma rescisão consensual, que é essa que veio com a Reforma Trabalhista, Lei 13.467. Por quê? Porque ele disse que pediu para o seu empregador despedi-lo e o empregador aparentemente aceitou. Então, seria essa uma típica hipótese de rescisão consensual, de comum acordo. Nessa hipótese, ele teria direito de receber a metade da multa do fundo de garantia, a metade do aviso prévio proporcional, teria como liberar 80% do seu fundo de garantia, não teria direito ao acesso ao seguro-desemprego, teria direito a saldo de salário, décimo terceiro, e às férias, ficaria uma interrogação. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo ele se afastou. Ele não refere, ele só refere que vai retornar em junho. O trabalhador que se afastar em auxílio-doença por mais de seis meses, ele vai perder o direito, por mais de seis meses, dentro daquele período aquisitivo, ele vai perder o direito às férias. E aí, no seu retorno, se reabriria um novo período aquisitivo. Então, essa questão das férias, eu não tenho como responder, porque não há na pergunta um dado fundamental para essa resposta. Então, Cláudio, manda para a gente aqui todos os agradecimentos possíveis, que daí o doutor Marcelo tenha condições de responder com mais segurança. Embora eu ache, eu acho, mas eu não tenho nada que achar aqui, eu tenho que perguntar. Embora eu acredite que o doutor Marcelo tenha respondido ao contento. Doutor Rodrigo, nosso tempo está se esgotando rapidamente, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, porque está aqui. A dona Norma mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que estava trabalhando quando ficou grávida. Meu bebê nasceu dia 30 de março de 2016. E deram baixa na minha carteira dia 23 de 10 de outubro de 2016. Coloquei empresa na justiça, solicitei auxílio-desemprego. Eu gostaria de saber se tenho direito ao auxílio-maternidade. Machado, com base nos termos da pergunta, eu também tenho uma certa dificuldade, porque eu fico imaginando, ela claramente era empregada quando do nascimento do bebê. Eu não consigo imaginar uma hipótese na qual ela não tenha procurado, já naquela época, receber esse auxílio-maternidade. Ele tem uma duração de 120 dias, então ela já deveria ter recebido isso. Só se ela estivesse, de repente, em um outro benefício na época, um auxílio-doença, e aí na época ela que engravidou, acabou recificando com o auxílio-doença e não teve o auxílio-maternidade, mas o INSS não paga dois benefícios simultaneamente. Se for essa hipótese, então não, ela não tem direito ao auxílio-maternidade. Está certo. Doutor Marcelo, vamos lá então, vou lhe fazer a última pergunta da noite de hoje, porque hoje nós tivemos o prazer de receber aqui o doutor Rodrigo, que nos deu todos esses esclarecimentos a respeito da reforma trabalhista, e isso é muito bom dentro do programa. A dona Paulina mora na cidade de Triunfo, trabalha numa empresa faz quatro anos com carteira assinada. Estou pensando em pedir demissão, mas gostaria de saber o que tem o direito a receber. O senhor tem como explicar isso, doutor Marcelo? Tenho. Paulina, num pedido de demissão, quando o empregado se demite, ele vai perder a multa de 40% do fundo de garantia, ele vai perder o acesso ao seguro-desemprego, a liberação do fundo, ele vai perder o aviso prévio, e ele vai receber, portanto, então, o décimo terceiro proporcional, as férias proporcionais e saldo de salário. Agora, Machado, essa pergunta até me causa uma certa estranheza, porque numa época em que o desemprego é tão grande, o pedido de demissão não é algo comum. A menos, é claro, que ela tem uma oportunidade melhor. Mas, normalmente, não é uma vontade genuína. Normalmente, esse pedido de demissão ocorre por algum problema dentro do ambiente de trabalho. Se for esse o caso, quem sabe ela tenta, então, a rescisão consensual. Aquela falada anteriormente, de repente, ela sai de lá com uma multa, metade da multa do fundo de garantia, metade do aviso prévio proporcional, podendo liberar 80% do fundo. Então, quem sabe, ela converte com o seu empregador e saia de lá com uma rescisão consensual ao invés de um pedido de demissão. Doutor Rodrigo, nós temos dois minutos de programa. Eu gostaria, então, de finalizar, pedindo ao senhor que dissesse, trouxesse pelo menos uma palavra a respeito do que os nossos telespectadores, que trabalham, pelo menos, podem esperar daqui para frente a respeito da reforma trabalhista. Certo. Em duas palavras, qualquer coisa. Qualquer coisa. Realmente, é uma situação, é um momento de transição muito grande em todo o direito do trabalho. E eu não me sinto confortável de falar, realmente, nada de mais concreto. Certo. Até porque, mesmo antes em que nós tínhamos uma situação bem consolidada, com muita jurisprudência, muita doutrina, sempre teve alguns aspectos em que alguns juízes entendem de uma forma, outros de outra. Então, infelizmente, esse é o momento de quem tiver algum direito que foi desrespeitado, de ter muita segurança daquilo que vai pedir e, principalmente, se vai ter condições de provar, até que as coisas realmente fiquem mais calmas e mais transparentes sobre essa questão da reforma trabalhista. Ontem eu estive aqui, ontem, 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 não lembro o dia, que eu estava conversando com um advogado aqui, ele me disse que tem uma questão do direito de família, em que ele esteve com cinco juízes e cada um deles tinha uma decisão diferente. Então, realmente é complicado. É complicado. Cada cabeça uma sentença. Essa é uma coisa antiga, mas verdadeira. Doutor Rodrigo de Almeida, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Foi uma honra muito grande tê-lo recebido aqui. Volto sempre. Assente o convite do doutor Marcelo. Se ele não me convidar, pode deixar que eu convide. Com certeza. Fico aguardando. Doutor Marcelo, muito obrigado. E um feliz estado lá no bar. É. Na confraria. Na confraria. Dessa vez eu tenho permissão. Tá bom. Lembrando a vocês que agora nós vamos ficar aqui com o programa Panorama. E amanhã eu estarei de volta às seis e meia para tratar de direito imobiliário. E comigo estará o doutor Henrique Robaima. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.